Oi amigos, como eu vim e prometi falar com vocês, que eu ia vigiar o que que tá comendo as minhas orquídeas Achei amigos, só que aqui tá escuro, ó Vigiei amigos, tira o lema pra não quebrar a hacha dela Olha amigos, o que que tá comendo a minha orquídea Eu vigiei, a hora que eu cheguei do serviço, não tinha nada, eu olhei todas as orquídeas, não tinha nada Aí eu fui pra lá, dei um tempo, né, aí agora voltei aqui de novo pra ver, amigos, olha Vamos ter que acabar, ela vira uma linda borboleta, mas eu não vou Isso aí tá aturando a minha borboleta, não? Não, diz meu marido Isso aí não tem nada a ver com borboleta, não, tá aturando isso aí, ó E o pior é que você não sabe, amigos, sabe? É só a folha e o broto, hein? Pode ser Espera aí, meu, que não cai no seu pé Não pisa não, amor, joga ela lá pra chuva Não, se jogar ela vai viver, vai voltar, vai ter que acabar com ela Joga ela lá pra cima do teto, lá que não volta, não morre na chuva Volta, não morre na chuva Volta, não morre na chuva Matar ela ali na chuva Joga a deterfão nela Não dá lá o baigão, amor Não, Zeus, sai, vai só pegar seu nariz, Zeus Eu vou fazer o seguinte, amigos Eu tenho remédio de matar a pernilonga aqui É o único remédio que eu tenho O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar nas orquídeas Porque eu tô na chuva pra molhar, amigos Ou eu faço isso Ou eu perco as minhas orquídeas Entendeu, amigo? Joga, amor, joga Eu tirei, amigo, só pra não mostrar a propaganda do remédio Joga, amor Conseguiu, não? Não quebrei nada Ué Você não abriu isso aqui, não? Não, não mexi com esse aí, eu do seu amor Ai! Ai, meu Deus Amigos, eu tomei um banho de deterfô Você acredita, mas Ainda bom que não foi no olho, tá? É o jeito, amigos Eu vou fazer isso E vou jogar nelas Joga nelas, amor Vamos jogar Por que ele não tá saindo espirrado, saindo espumando? Porque esse aí é espumante mesmo Ah, é? Uhum Eu vou ter que jogar em todas elas, amigos Por quê? Se tiver algum filhotinho Ih, amor Não matou nada Mas mesmo assim, joga Quem sabe jogando o cheiro não deixa ela chegar Olha lá, amigos Não matou Não vê se vai matar Porque senão eu vou perder meu orquídeo, amigos Entendeu? Olha O que eu vou fazer? Eu fiquei Eu falei que eu ia vigiar Eu tô desde ontem vigiando, amigos Só que, ó Eu até comentei Que a única coisa que eu tinha visto Ah, matou, amor Matou A única coisa que eu tinha visto Que ela caia Que ela venha sentir um pouquinho Mas pelo menos De nada não, só na forno Pode é queimar a forno Mas tem que jogar água, hein? É amanhã cedo eu vou jogar água hoje Não que eu faço Amanhã cedo eu jogo água nela Vou fazer uma cebola mais e jogar nela O meu esposo viu que a água da cebola é bom Então ele vai fazer isso Então ele vai fazer isso, né, Luiz? É Tomei um banho, amigo De meu cabelo Meu cabelo Mas depois eu vou jogar o negócio Meu cabelo dá tudo cheio Esse daqui é até que cheiroso Esse daqui É, mas não pode almoçar para a pavenda, não Aí? Espirou no cabelo Dá até dó, né, amigo? Eu fiquei muito triste ontem, tá? Quando eu vi Vou olhar só no almoço Vai mais espiar água só nas folhas e lava Pronto Não, amanhã eu lavo elas O que é que eu vou fazer? Amanhã eu levanto mais cedo um pouquinho Se tiver chovendo Eu jogo elas tudo lá para a chuva E deixo elas lá um pouco Até na hora de eu sair Essa aí pode queimar as folhas todas, né? Não, não pode deixar o dia inteiro, não Mas até de hoje para amanhã pode Nunca fiz isso, amigo Mas não vou tentar salvar Engraçado que essa aqui Elas não comem, não É essa aqui, ó Essa aqui é doce Será? É Comeu o pezinho A entrada do broto Essa aqui é a saída da folha Será que vai brotar? Vai, ela brota Tem que brotar Olha, amigo Comeu até o brotinho O brotinho, tá? Nossa Viu, amigo? Foi muito triste, né? Aí agora eu descobri O que eu vou fazer? Daqui uma meia hora Mais ou menos Vou entrar para dentro Ajeitar as coisas que tem que tiver que ajeitar E daqui mais ou menos uma hora Eu vou vir aqui de novo Vou vir, vou procurar Depois eu vou vir com a lanterna do celular Vou ver se tem mais alguma perdida por aí Porque os caramujos é uma luta Mas os caramujos eu sabia que não era, amigo Eu estou sem Eu tenho Ué, amor Por que não tinha dois bocals de lua isso? Acho que o meu maritilopa põe em outro lugar Então, amigos, é isso, né? Tá aí também os bagunceiros Ontra eu lavei os paninhos deles tudo Ó, ele não dorme sem esse paninho, amigos Esse paninho, se ele ver no varal Ele fica doido pra puxar o paninho molhado no varal Ele ama essa cobertinha rosa velha dele, tá? Ama Se vocês precisam ver, pode estar o calor que for Mas aonde ele quer essa cobertinha dele Quando ele vê ela no varal, amigos Ele fica doido pra pegar Eu vou quando eu lavo ela, eu boto a secar E levanto o varal lá em cima pra ele não pegar Porque se der bobeira, ele pega ela molhada E traz ele pra cá, tá? Ele é muito levado, esse cachorro Você jogou nessas aqui também, amor? Mas é mais, é naquelas lá Que elas comem Meu medo, amigos É matar elas Mas aquele negócio, tá na chuva, né? Eu tô querendo Tá escuro, eu tô querendo tirar essa planta De repente Porque nunca deu essa surana aqui, amigos De repente eu penso que não Mas pode ser essa planta que tá atraindo Porque tem planta que atrai, sabia? Ah, isso aí, isso aí Funda, mas ele come, ela Fica vir aqui, gente Amor, o que você acha de tirar isso daqui, ó? Se não é que essa surana não tá subindo por isso aqui, não Não dá nada a ver, não, né? Nada a ver é só pra todo lado, né? Não adianta não, né, amigo? Se tiver que subir, ela vai subir Faz um favor pra mim, irmão Segura o celular aqui Só um pouquinho assim pra mim Um pouquinho assim, olhando pro meu lado Sem pôr a mão na frente Sim? Não! Ao contrário, vou pôr a mão Me pegando, né? Isso Lá, tô Tá pegando direitinho? Uhum E essa danada Não tá linda, né? Ela gostou Se lugar Se eu tirar daqui Porque não tem nada A gente tá pronta, né? Eu tô escutando Se lugar O dinheiro em pena E a... O cabelinho se vê Meu marido tem Ah, eu não lembrei Em casa tem lanterna Eu não pensei Mas eu vou fazer isso Eu vou descobrir Eu vou começar Mandar ver Matar mesmo Porque não tem jeito Né? Não tem jeito Eu pego e falo Olha umas borboletas Mas o que eu posso fazer? Hum Pensa Perder Ó, amigos Vamos pôr Uma Duas Três Quatro Cinco Esse aqui Nossa Esse aqui é Acho que é outra planta Seis Sete Oito Oito Oito, né? Vou ter olhando ali Se não tem por ali Oito, né? Que eu contei Aqui tem mais, ó Oito Nove Dez Onze Doze Fora as que não é Não, são doze Que essa daqui não São doze Falianópolis Que eu tenho Pensa bem, amigos Perder doze Falianópolis Ainda mais as Falianópolis Que são lindas Não pode perder, né, amigos? Eu tenho essas Outras Nenhuma Na verdade Nenhuma pode perder Né? Nenhuma mesmo, amigos Vamos fazer isso Igual o meu esposo falou Amanhã cedo Eu levanto mais cedo Um pouquinho Porque eu não tenho preguiça De eu levantar cedo, não Eu levanto mais cedo Se tiver chovendo Eu boto as tuas lá pra chuva Se não tiver chovendo Essa mesa aqui Não tem problema molhar Porque ela é feita De madeira boa E meu esposo Deu uma coisada Né? Porque eu falei Se tiver chovendo Eu cato a mangueira E lavo ela As folhas dela Pra não queimar, né? Amigos Alguma dica Que vocês souberem Porque foi o único Recurso que eu tive agora É jogar um remédio De matar a perna longa Porque era o que eu tinha Aqui no momento Entendeu? Vocês me dão Um apoio aí E uma luz Tá bom, amigo? Amigos Que Deus abençoe vocês Tá? Fica com Deus Fala a verdade, amigos Como não ficar triste, né? Fica com Deus Fica com Deus